Olha, a gente fala agora do setor policial lá em Matinhos. Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo da própria arma. Foi um tiro acidental e que feriu também a filha dele. As equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 8 da noite desta terça-feira, no bairro Bom Retiro, em Matinhos, para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Assim que chegaram no local, se depararam com um homem de 38 anos atingido pelo disparo e uma adolescente de 19 anos que também ficou ferida pelos estilhaços no momento em que o fato aconteceu. O homem em questão é guarda municipal na cidade de Matinhos e estaria de folga. Segundo informações que constam em boletim de ocorrência, o disparo teria ocorrido de forma acidental, vindo a atingir a região pélvica do homem. Já a filha do guarda municipal teve escoriações na coxa esquerda. Ambos foram atendidos pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, o SEAT. O homem de 38 anos, após receber os primeiros atendimentos do local, foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA situada aqui no Balneário Praia Grande, no município de Matinhos, e em seguida transferido para o Hospital Regional do Litoral. Já na casa hospitalar, o homem recebeu o atendimento médico necessário. De acordo com o que a nossa equipe apurou, o guarda municipal não corre risco de morte. O armamento, uma pistola Taurus semiautomática de munição 9mm, foi averiguada pelas equipes policiais e, em seguida, entregue para responsável pela guarda municipal até o restabelecimento do agente de segurança. Obrigado por assistir.